Oi, sou é pegada de raqueiro, com os corações apaixonados Sinceramente eu não sei o que fazer com essa falta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia, o que você me dizia, não me sai da memória De vez em quando eu me pego lembrando da gente se amando, era tão intenso Mas de agora que acabou e o tempo passou e mesmo sem querer pensar Eu penso, o que será que você está fazendo agora e com quem você está? Quero saber, ainda me lembro de você mesmo sem você Se lembra que eu existo Ainda me importo com você mesmo sem você se importar comigo Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que que a amizade às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar tudo o que me falou E agora que acabou tudo virou saudade Pegada de raqueiro O que será que você está fazendo agora e com quem você está? Quero saber, ainda me lembro de você mesmo sem você se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você mesmo sem você se importar Comigo Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que que a amizade às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar tudo o que me falou E agora que acabou tudo virou saudade Por que que a amizade às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar tudo o que me falou Por que que você foi falar tudo o que me falou E agora que acabou tudo virou saudade Isso é pegada de raqueiro Só seus apaixonados E agora que acabou tudo virou dan B E agora que acabou tudo virou Tchau, tchau.